Euzaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não sei qual vai ser o nome dessa série nova diferenciada no laboratório, ainda estou pensando. E eu gostaria muito de ver umas sugestões boas aí. Quem sabe vocês não decidem o nome dessa série de vídeos editados de maneira diferenciada pra vocês, né? Bom, enfim, hoje eu quero comentar com vocês a apresentação da Deep Web que aconteceu nesse final de semana. Olha, eu sinceramente não sei o que aconteceu, eu não sei se você viu a apresentação, mas final de temporada, né? Final de Mundial de League of Legends, geralmente tem uns eventos incríveis com muitas coisas. E o CBLOL teve muito bonito, inclusive teve aquele galho gigante pulando assim, caindo no meio de São Paulo. Foi feito no topo dos prédios, o CBLOL, o bagulho foi incrível. E aí a gente imagina, pô, o final do Mundial de League of Legends vai ser parecida, né? Vai ser um negócio legal pra galera. A coisa que a gente teve foi essas bagaças da Deep Web, mano. Mano, essas bagaças da Deep Web, cara. Olha isso, mano, isso é perturbador. Tem vários memes que são muito engraçados, que mostram essas personagens do League of Legends de maneira diferente, por assim dizer, né? Mas o que aconteceu? Por que isso tudo aconteceu desse jeito, né? A Riot decaiu muito em questão de apresentação. Aí muita gente vai falar, mas é porque isso é um holograma da Ark. O holograma é sempre assim. Já teve outros hologramas do League of Legends e era assim também. Então, todo ano a Riot faz holograma. A gente teve primeiro o holograma do dragão, né? Que pulava lá e tocava as músicas das KDAs. Tudo perfeito, 100% bonito. Depois teve os hologramas dos True Damage, que também foi perfeito e bonito. E por que esse ano foi tão feio? Por que esse ano foi tão ruim, né? Bom, primeiro que agora a gente tem que aprender a valorizar um pouco mais o Brasil, né? Porque o Brasil faz aberturas muito boas. Ano passado a abertura do Mundial foi feita por um brasileiro. Esse ano não foi feita por um brasileiro, infelizmente, né? Então acho que é por isso que ficou uma porcaria. Mas eu vi algumas pessoas discutindo e falando que geralmente a Riot faz essas animações na última hora. Então, quando você vê aquelas personagens dançando, fazendo aquelas coreografias, aquilo é decidido, tipo, semanas antes da apresentação acontecer. Então, tipo, que coisa, né? Que viver perigosamente, né? A gente vai fazer uma apresentação que vai acabar aqui o evento mundial, que acontece uma vez por ano, mas não. Vamos fazer na última hora possível. Ah, mano, tá brincando com a minha cara, né? E esse ano a gente teve vários problemas, né? A gente teve aí a pandemia. E provavelmente isso deve ter afetado também a Riot na hora de produzir essas animações. Inclusive, eles nem colocaram os artistas lá pra cantar, né? Porque geralmente eles botam os artistas pra cantar as músicas. E eles tocaram várias músicas originais do Mundial, tocaram as músicas das KDAs, mas os artistas oficiais não estavam. O que é engraçado, porque as artistas digitais, elas fizeram várias postagens no Instagram, dizendo que elas estariam viajando pra ir lá participar. Mas a gente acabou tendo esses covers. Eu não sei se eles tentaram fazer os personagens com uma etnia asiática, né? Porque aconteceu na China. Então talvez eles devem ter colocado modelos de personagens asiáticos ali e ficou diferenciado demais. Mas o problema não é ser asiático. O problema é que realmente ficou feio, né? Ficou muito feio. Olha, meu Deus do céu, isso aqui me dá pesadelos. E eu sei que pode até ser um pouco ofensivo, mas não tem como olhar pra isso e falar que isso tá bom, entendeu? Não foi uma boa apresentação. Foi a pior apresentação de todos os tempos do Mundial de League of Legends. E eu tô surpreso que a Riot ainda não veio ao público falar sobre isso. Falar sobre o que aconteceu, por que que teve essa diferença, né? Acho que foi em 2012 ou 2014, que foi na época do PlayStation 4 que aí tava surgindo. Tava surgindo uns jogos com gráficos muito bons, né? E aí começou a surgir um negócio que era Uncanny Valley. Que é o quê? Uncanny Valley é quando você tem algo que, tipo, tá ficando muito próximo de ser real. Tá ficando muito próximo do ser humano. Só que aí, tipo, chega assim, ó, tá subindo, subindo. Aí de repente, chega num ponto que gera estranheza pra gente. Isso é uma reação fisiológica, entendeu? Chega num ponto que tá tão próximo, aí cai, aí tipo, se torna estranho, entendeu? Aí depois volta a subir conforme você vai editando aquilo. Por isso que jogos geralmente tendem a escolher um visual mais cartunesco, mais digital, mais de CG. As próprias KDAs, elas tiveram um visual mais cartunesco dessa vez. Da outra vez elas também tiveram um visual cartunesco, mais ainda. Mas eles poderiam ter colocado um negócio ultra realista ali, mas eles não quiseram. Porque senão pode gerar essa estranheza. As direções de arte de jogos, no geral, eles sempre pensam bastante nisso. E eu acho que foi justamente esse o problema que rolou nessa apresentação. Eles devem ter tentado fazer um negócio tão realista, tão próximo das artistas que estavam em público, que eles acabaram criando um negócio que gerou esse desconforto. Que é uma questão fisiológica mesmo, entendeu? Você olha pra essa bagaça e você fica assustado. Porque não é um negócio que você costuma ver normalmente, né? E também tem aquele problema de não ter tempo pra revisar. Então a Riot deve ter feito isso na última hora e lançado daquele jeito que ficou, né? Mas, enfim. O evento do Mundial desse ano foi interessante, mas eu acho que esse Mundial foi incrível em questão de partidas, né? Foi um negócio disputado, a gente não sabia quem ia ganhar. Foram partidas interessantíssimas que aconteceram. Só que deu a desejar na parte da organização, né? Que geralmente a organização, quando é feita por brasileiros, eu acho que sai muito boa, né? Eu acho que o brasileiro sabe fazer festa, sabe? O brasileiro sabe fazer festa, não tem outra discussão. Tanto o brasileiro da Riot, coisa do tipo, eles vão lá pros Estados Unidos fazer eventos e coisa do tipo. Então, eu acho que talvez por causa da pandemia não puderam escolher os brasileiros dessa vez. Botaram qualquer pessoa lá pra fazer. E aí acabou saindo desse jeito, né? Uma coisa que aconteceu também foi uma luta. Uma luta lá de gente com espada lá, as mãos de Shaolin no meio do bagulho. E eu tipo, excuse me, por que mãos de Shaolin estão lutando aqui em público, mano? E não era um negócio muito bem feito. A coreografia não era tipo o nível que você vê nos filmes, não. Tipo, o cara pegava e botava uma faca aqui debaixo do braço. Oh, meu Deus, eu acabei de ser perfurado. É mais ou menos isso que acontecia lá no bagulho. E tipo, sei lá, cara, eu achei muito, mas muito tosco, muito tosco. Desculpa, Riot, esse ano o bagulho foi muito tosco mesmo, viu? Foi muito tosco. Mas, com certeza, a cereja do bolo foi isso. E é óbvio, né? Que criaram vários memes já em relação a isso. Óbvio que já tem muitas imagens engraçadas, né? A única que ficou perfeita foi a Evelyn. E talvez eles tenham gasto 100% do budget pra fazer esse personagem pra fazer a Evelyn. A Evelyn se destacou no More. A Evelyn se destacou pra caramba dessa vez. A outra vez foi a Kadi, a outra vez foi a Evelyn. E também teve o Jaius, que teve o Echo, né? Que eu acho que o Echo se destacou. Mas, foi. Pronto, passou o carro do ovo. Agora, voltando a falar sobre a Evelyn, acho que a Riot gastou o budget inteiro pra fazer a Evelyn e o Galion. Os dois ficaram legais. Inclusive, né? Foram os destaques dessa apresentação. Mas, comparado às outras, como aquela do dragão que vem e voa e faz um monte de coisa, foi bem mais interessante, né? Mas o problema é pandemia, eu acho. Acho que foi a pandemia que acabou causando essas estranhezas aí, gerando vários memes pra gente, de certa forma, né? Bom, ainda não terminou os eventos do Mundial. Não vai ter mais clipe, eu imagino. Já teve o clipe que tinha pra ser lançado, né? Mas vai ter agora sexta-feira novidades em relação às cadeadas. Então, vai ter mais músicas pra elas cantar. E, realmente, a Riot fez um trabalho muito bom nesse aspecto, mas eu acho que tá faltando aí um poder centralizador, né? Porque, em parte, a Riot cuida muito bem de algo, mas, do outro lado, ela não cuida tão bem. E aí fica estranho, né? Porque é a mesma empresa. Como que a mesma empresa, por exemplo, pode produzir tantos eventos de qualidades divergentes, né? Aqui no Brasil, a final do CBLOL, como eu comentei, ficou muito melhor que a final do Mundial de League of Legends. E aí? Não entendo muito bem qual é o contexto dessas coisas aí, mas eu acho que falta um pouco essa questão de centralizar o conteúdo pra que a gente tenha a mesma qualidade em todos os lugares do mundo, principalmente nos eventos principais, né? Eu acho que eles deveriam ter focado principalmente no evento, né? Que ia ser o Mundial. E não deixar do jeito que foi, né? Que parece que foi levado nas coxas mesmo, né? Mas, enfim, meus amigos, tá gerando uma polêmica gigantesca essa abertura do Mundial. Eu já deveria ter feito esse vídeo aqui antes, mas eu acabei enrolando linguiça. Mas é isso. O que você achou? Você também ficou perturbado? Vai ter pesadelos com a Kaiça? E aí? Escreve nos comentários, beleza? Um grande beijo, um grande abraço. Agradeço muito você que assiste o vídeo até aqui. E, como você sabe, né? A gente tá com essa série nova aqui. Então, quero que você escreva aí nos comentários qual vai ser o nome dessa série pra gente lançar aqui numa playlist dela, beleza? Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois. A gente se vê depois. Obrigado.